Tombos, gargalhadas, momentos de sorte e uma infinidade de imagens incríveis registradas por câmera. É o que você vai ver hoje. Aprendemos algo importante com esse garoto. Independente das condições, continue seguindo. Eu nunca mais pisaria nessa academia novamente. Pra que inimiga, não é mesmo? Não. Aprendemos algo importante. E lá se foi a pizza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na dúvida, por mais fofo que seja o animal, melhor não mexer com quem está quieto. Oh, shit! Fuck, water! Oh, fuck! Não sei quem é pior, o motorista ou a moça que está tentando ajudar. Ok, breakfast is ready! Esse homem foi arrastado por uma corda solta. Que azar, hein? Alguém mais é ruim no pedra, papel, tesoura? Vamos lá. Vamos lá. Um par de músculos, mas não conseguem nem abrir uma garrafa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto